Não, mas é porque assim, cara, eu acertei cinco números na Mega Sena, cinco. Cinco, juro, juro, sei lá, cinco números na Mega da Virada, cinco. Que se acertar cinco números na Mega da Virada, é a mesma coisa de você cagar e não limpar o cu. Porque não dá nada, não dá nada, só ganha com seis. A data de saber, sabe isso? Só com seis. Cara, e foi o dia mais feliz, eu fui do céu ao inferno em dez minutos. Situação, não sei se na casa de vocês é assim, mas lá em casa, Réveillon, vai todos os parentes da minha mulher que eu odeio, vai lá pra casa. Sabe, cunhado, tia, tio, aquela mundiça que vão falar mal de mim na minha casa. Eles chegam na cozinha, o Ceará tá bebendo demais. Tá fumando. Lá em Porto Alegre, ele foi gastar dinheiro no Dominó. Dominó, Dominó é uma casa de facilidades. Você não sabe, mas seu marido sabe. Aí eles ficam no lado de mim. Aí o que acontece? Aí eu não fico com eles. Minha mãe na cozinha arrumando a farofa pra colocar no cu do frango. E eu fui pra sala, pra marcar, pra sala da banda, acho que oito e meia da noite. Isso é história real. E eu tava, cara, sentado, aqui no sofá, peguei meu bilhete, aqui. Ah, vou marcar, foda-se, não quero dar porra nenhuma. E o cara chamou. Eu não lembro os números. Eu vou só jogar aqui, porque eu fiquei tão puto que... Vai dando uma revolta agora. Vocês vão entender o porquê. Eu tava lá, o cara chamou aço pra ela, tipo, sei lá, 19. Aí eu... Eita, eu tenho 19, hein? Mas o número na Mega Sena, você caga, cara. Um 19, eu tenho, foda-se. Ó, o cara chamou. 28. Eu tenho 28. O cara chamou mais um. 32. Eu tenho 32. Eu sou pobre desde quando eu nasci. Meu pai é pobre, minha mãe é pobre, minha avó é pobre. Eu venho da geração de pobre do caralho. Três anos na Mega da Viral. Já foi me dando emoção. Já arranquei a camiseta dentro de casa. Olhei pra sala. Minha mulher tava lá cozinha. Olhei pra cozinha. Eu falei, mulher, Fabrício! Ela falou o quê? Eu falei, nós casamos com o comunhão de bens. Ela falou o quê? Eu falei, cara a boca! Voltei. Três no alcançam, chamou o outro. 47. Eu tenho 47. Eu tenho 47. Porra! Aí eu comecei a gritar. Eu falei, Fabrício! Ela convida com a panela mão nessa. Eu falei, o quê que foi? Eu falei, eu não tô feliz! Quanto você quer pra me deixar em paz? Juro, eu não tô inventando. O cara chamou a alta pedra. Número, 42. Eu falei, eu tenho 42! Já arranquei a roupa, que se foda! Cinco números. Minha sonha passando, tem um tapa na cara da velha. Vai tomar no cu! Vagabunda! Eu sou o começo, o cu, o pedestal. Olha o tamanho da minha pomba. Chupo daqui. Cinco números! Ele, respeitei a polícia! Nessa hora, a vizinha chegou, ligaram pra polícia. Eu falei, chame o papa! Aí o cara chamou o último número. Eu joguei o 0,9. Ele falou, olha, agora pode sair o milionário. 0,8. Nessa hora, eu levantei minha sogra do chão. Abracei com ternura. Família revoltadíssima. Minha mulher já tinha jogado a bacia do Nonesse fora. Aí ela olhou pra mim e falou, será que você ganha essa mega seda, você ia me deixar? Eu falei, e você não? Eu falei, eu não iria só te deixar. Eu iria te deixar bem. Porque ela é 200 milhões. Eu falei, eu te deixar com 100 milhões. Ela falou, tu tem certeza que tu conferiu isso direito? Deixa eu ver o número. Por que tu jogou 0,9? Eu falei, porque é seu aniversário. Ela falou, meu aniversário é dia 8. Eu falei, filha da puta! Tu me dá azar! Eu ia me dar a casa. Eu falei, filha da puta. Cheg, filha da puta. Eu worlds. Eu também ia me dar a suaela. Eu falo, eu falo. Alô, eu falo.